O site Jornal da Cidade Online destaca o erro crucial de Moraes Confira essa história Ao tratar a Interpol como sua polícia privada Tentando fazer com que ela persiga seus desafetos Alexandre de Moraes pode ter dado um tiro no pé Ao contrário dos delegados da Polícia Federal Que ele blindou para que trabalhassem ao seu lado Nos inquéritos autoritários A Interpol fará uma análise imparcial dos processos Antes de prender alguém E ao fazer essa análise A Interpol perceberá Que no inquérito sobre fake news Há apenas apoiadores do presidente sendo investigados Incluindo jornalistas Moraes saberá responder Porque não há destratores do presidente em seus inquéritos Saberá explicar porque pede a prisão de um jornalista Moraes acaba de expor para o mundo O que a mídia imunda Se esforçou tanto para esconder Não é investigação É perseguição É perseguição De um grupo bem específico O que a mídia imunda Moraes será feir A mídia imunda A mídia em uma vez Dar o dia Em uma vez A mídia imunda A mídia imunda A mídia imunda Ea imunda A mídia imunda A mídia imunda Obrigado.